Bom dia pessoal, e aí amor? Bom dia, amor. Conseguiu dormir também não? É galera, desculpa aí essa cara de sono, a gente nem conseguiu dormir muito bem pelo que aconteceu, mas agora é hora de resolver o problema né Thaís? Preciso resolver a questão da caminhoneta, pensar o que a gente vai fazer, tomar providência, pensar o que a gente vai fazer certinho, mas o primeiro passo é dar um jeito de arrumar a caminhoneta, vou ter que ir atrás de pneu, comprar pneu pra caminhoneta, não sei nem quanto que vai ficar isso tudo, o guincho ontem não ficou muito barato né Thaís? Mas graças a Deus conseguimos chegar em casa, bem, e agora é tentar resolver essa questão aí do carro, ver como que ficou o carro hoje de dia, tudo certinho, ver como que ficou, eu acho que aqueles pneus que tá nela não tem jeito, eu acho que cortou tudo né, acho que não tem salvação com esse pneu né, então vamos ver se a gente consegue comprar pneu, Não sei como que vai ter que fazer, se vai ter que colocar a caminhoneta num guincho novamente, levar numa borracharia, mais despesa, vou pensar certinho o que que eu vou fazer, primeiramente preciso arrumar os pneus, preciso comprar pneu pra ela, pra poder ver o que que vai fazer, se leva numa borracharia, se põe num guincho, como que eu faço? Mas é isso aí galera, a gente tá atualizando vocês aqui, tudo que aconteceu, foi uma noite bem difícil, deixa o Cauê dar um oizinho, que tem muita gente perguntando do Cauê É filho, Oi, tudo bem com você? Sim, o pessoal tá com saudade de você, que você não aparece mais nos vídeos, você tá com sono né filho? Aham, tá estudando muito né filho? Sim, depois que as férias entrar, você vai gravar mais vídeo né? Pode, pode deitar aí agora tá? Sim Vou deixar ele lá na casa da minha mãe agora, pra poder fazer essa correria, ver se consigo ajeitar essa caminhoneta hoje ainda, porque a gente precisa dela pra tá indo gravar pelas praças de investigação né Thaís? No final de ano aconteceu uma coisa dessa cara, é duro cara, mas fazer o que? E a gente tem viagem programada Tem viagem programada, a gente tá tentando deixar umas investigações adiantadas pra não faltar um vídeo pra vocês E aconteceu isso aí, isso imprevisto aí Mas vamos agradecer a Deus aí por estar bem né amor? Graças a Deus Então galera, vou atualizando vocês aí, vai ser meio que um vlog esse vídeo, vamos ver se a gente consegue comprar o pneu, consegue arrumar a caminhoneta Assim que eu chegar lá no barracão onde está a caminhoneta também Vou mostrar ela pra vocês de dia, como que ela está, como que ficou a situação Mas é isso aí, peço pra vocês deixarem muito like, se inscrevam no canal, quem não for inscrito aí E bora pra mais um vídeo aí galera É galera, olhando aqui não dá nem pra acreditar que isso aconteceu cara Olha a situação, que dó velho Cara, dá até vontade de chorar de ver isso aqui cara Vamos Olha isso velho Olha isso cara Pelo amor de Deus Não é fácil não velho Não é fácil Olha isso cara Não tem conserto E olha a situação desses pneus cara Meu Deus do céu Olha os quatro cara Teve que andar um pouco com ele pra poder conseguir chegar no guincho Acabou de estragar tudo o pneu Não ia ter conserto mesmo né Espero que a roda não tenha feito nada Espero isso né cara Nossa, olhando isso aqui dá até vontade de chorar galera Meu Deus do céu Olha isso aqui Olha isso cara Não sei se vou ter que ir lá pra Maringá pra ver se encontro pneu pra ela É galera Olha isso aqui Olha os pneu Olha os pneus mano Chegou nesse vídeo do céu Chegou nesse vídeo do nada Não sabe o que que tá acontecendo aqui Vai lá no meu canal principal Tioca Furacão Os links tu vai tá na descrição Cara, aconteceu uma tragédia aí com a gente Rasgaram os quatro pneus Seita satânica Eles iam quebrar o vidro cara Graças a Deus não quebraram Acho que eles iam quebrar o carro inteiro Eles falaram que era pra mim atender a ligação Até agora não ligaram nada Até agora não Eu não sei cara Agora Tô vendo se consigo pneu pra ela Pra caminheta Mas tá difícil hein cara E é muito caro mano Os pneus dela hein Ah mano Só que você olha assim Vai ter vontade de chorar Você é louco Mas não é pra acreditar mano Amarco, entendeu Pegou a gente surpresa hein velho Que óbvio velho Dura hein cara É duro Mas é isso aí galera Vamos ver se eu consigo os pneus pra ela O Henrique também tá trabalhando aqui né Henrique O horário de serviço dele aí Vamos ver o que vai dar Eu consegui nos pneus Não sei se eu chamo um guincho Levo ela na borracharia Porque rodar assim não dá galera Aí eu não sei se chama um guincho Levo ela na borracharia Não sei o que que eu vou fazer Ou se eu ranco roda por roda Levo na borracharia Mas vai dar trabalho pra caramba Mas é isso aí galera Vamos atrás do pneu primeiro Vamos ver se a gente consegue pneu pra ela Vamos ver quanto vai custar também E ver se a gente consegue arrumar ela Hoje ou amanhã Ou semana Bom galera Tem uma notícia boa Consegui os pneus Vão entregar pra mim Vai ver se consegue entregar agora na parte da manhã Graças a Deus conseguiu os pneus E agora a questão é a gente conseguir levar esse carro Pra uma borracharia Vou ter que acabar gastando com guincho novamente Pra poder levar o carro Pra borracharia Mas vamos esperar os pneus chegar Graças a Deus Uma etapa a gente conseguiu vencer Que foi conseguir os pneus Caro pra caramba Mas Graças a Deus conseguimos os pneus E agora sem que chegar A gente vai ver o que a gente consegue fazer Se chama um guincho Se Se arranca roda Ele leva roda por roda Eu não sei o que eu vou fazer galera Mas Quero agradecer a Deus aí Por ter conseguido os pneus Galera Notícia boa Me ligaram Dizem que os pneus já chegou lá E também Tem outra notícia boa Eu consegui uma pessoa É um borracheiro E ele faz o serviço no local Parece que ele tem um caminhão Que ele consegue fazer o serviço no local Trocar os pneus E ele já chegou lá também Tô saindo de casa aqui agora Vou correr lá Porque eu quero gravar tudo galera Quero gravar tudo E graças a Deus aí ó Acho que a gente vai conseguir arrumar hoje Os pneus dessa caminheta Espero que não tenha estragado as rodas Mas É isso aí galera Tô feliz Esse pneu já chegou lá Já comprei Fiz o Pix lá pro Rapaz Ele já mandou os pneus pra mim E Conseguimos esse borracheiro aí Vamos ver se ele vai conseguir mesmo trocar no local Ele falou que consegue trocar no local E ele já está lá no barracão Então Vamos lá Galera ó Chegou os pneus aqui Acabaram de entregar aqui pra nós aqui ó O pneu Rapaz vai trocar aqui pra nós aqui ó Você acha que dá pra trocar ali? Dá Dá pra trocar Dá pra trocar Já dou que a gente conseguiu esse pneu Eu acho que vai ter que arrancar Não sei se ele vai erguer no meio E dá pra arrancar as duas rodas Ali Ah não Eu vou arrancar roda por roda Colocar um macaco ali Faz a região toda aqui de Maringá aqui Região toda Esse número aí é o seu E esse? Vai galera Quem precisar de serviço dele aí ó Para o vídeo aí Ele vai no local e faz serviço Galera, olha que tamanho do raso Se acha, não é? E agora a gente vai colocar o primeiro ali O pneu Até que é rápido né cara? Até que é rápido né O primeiro a gente vai colocar galera É por isso que Deus é tudo pra mim cara Graças a Deus Deus abençoou Consegui me trocar os pneus Deu trabalho galera Deu trabalho pra caramba Deu trabalho pra conseguir Encontrar pneu pra ela Em cima da hora assim Mandaram pra mim aqui ó Consegui comprar Conseguiram entregar pra mim E consegui também O rapaz lá O borracheiro A empresa dele acho que chama Profeta Ele veio lá de Maringá galera Lá de Maringá Pra poder Fazer esse serviço aqui pra gente Agora Tem mais um Prejuízo aí né Que eu vou ter que levar Pra poder balancear ela Alinhar Quando troca pneu Tem que fazer esse É... Esses procedimentos né Balancear ela Alinhar Provavelmente vai ter que fazer Cambagem Tudo esses negócio Porque É... Como teve que rodar Com ela um pouco É... Com o pneu furado Pra poder colocar no guincho ali Deve ter desalinhado Deve ter feito a desgameira A4 Então Vai ter que gastar Mais um dinheiro Que isso daí Mas Tô feliz por ter conseguido É... Arrumar ela hoje Graças a Deus Vamos continuar aí ó Firme e forte Nessa Nessas gravação aí né galera Nessas investigação Questão sobre o que aconteceu Ainda não sei ainda O que vai acontecer galera Mas Vou informando vocês Primeira etapa Era Conseguir arrumar O carro Tá arrumado Agora em questão O que aconteceu Não vai ficar assim Pode ter certeza Que não vai ficar assim Mas a gente vai com calma Pra ver o que vai acontecer É... Não me ligaram Não me ligaram ainda Até esse vídeo É... Que eu estou gravando hoje Não me ligaram Não sei ainda o que vai acontecer galera Mas Deus é bom Deus vai nos abençoar É isso aí galera Amém senhor Vamos lá Mostrar pra Thaís É isso aí galera É final do dia Não tem ninguém aqui Na... Na... Na empresa Mas o pessoal já foi embora O Henrique já foi pra casa dele E... É final do dia Mas graças a Deus Conseguiu É... Arrumar ela É isso aí galera É... 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 É...